Fala, galera do clube! Como é que vocês estão? Eu sou Pamela Valelongo, esse é o Clube da Cardio Podcast, o seu podcast de cardiologia. Lembrando que os nossos episódios são destinados para profissionais da área da saúde. Hoje o assunto é importantíssimo, a gente vai conversar sobre saúde mental para os profissionais de saúde. Se você acha esse tema imbatido, eu tenho certeza, fica com a gente, porque você vai aprender muito e, lógico, que eu trouxe uma convidada muito especial para conversar com a gente hoje. Natália Mansour Haddad, médica e psiquiatra pela Faculdade de Medicina do ABC, doutoranda pelo Instituto de Psiquiatria HC-FM USP, psiquiatra do Hospital Sírio-Libanês Núcleo de Saúde Mental, coordenadora médica da Clínica Arthur Guerra. E, além disso tudo, ela é esposa da Fernanda e mãe dos gêmeos, Gal e Dan. Bem-vinda, Nina! Obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Tomara que eu contribua aí um pouquinho, acho que é isso que você falou, né? Parece um tema tão batido, mas é um tema tão novo, né? E, às vezes, desconhecido aí. A gente vai tentar sair um pouquinho da superficialidade e tirar as dúvidas aí de todo mundo. Beleza, vamos lá. Nina, para quem não conhece ou não sabe da nossa história, nós somos contemporâneas da quadragésima turma da Faculdade de Medicina do ABC. Estamos comemorando 10 anos de formada, né, Nina? Uhum. E esse assunto veio muito a calhar porque li um artigo uma vez na Folha de São Paulo, lá em dezembro de 2020, escrito pelo Nis Anguanais. E ele mencionava lá o colega psiquiatra da nossa faculdade, o Arthur Guerra. E o título do artigo que ele escreveu lá na Folha de São Paulo era Você Aguenta Ser Feliz. E ele mencionava, Nina, uma série de objetivos que a gente tem na vida e que a gente percorre, 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 percorre e vai deixando sempre para depois o nosso momento de ser feliz, de cuidar da gente. E parece que a gente vai se mutilando até chegar a esse tão sonhado pote aí de ouro no final do arco-íris, mas esse pote nunca chega, na verdade. Porque a gente chega pertinho, aí foi um novo grande objetivo. E eu comecei a pensar em como isso era parecido com a gente, profissional da área da saúde, médicos ou profissionais que se enquadram nesse perfil que tem uma formação tão longa. Fui longe demais. Você acha que essa comparação é possível de se fazer, Nina? Uhum. Não, é super possível, né? Porque é exatamente isso, às vezes a gente preenche a vida, a rotina, cheia de coisas, às vezes sem propósito, né? Você está lotado, você está cansado e você acha que você está indo atrás daquilo que você sempre planejou e, na verdade, você não tem tempo para nada e você não está curtindo o processo, né? E, Nina, então, a gente concorda nesse aspecto. E eu pensei da gente nortear a nossa discussão, para quem está ouvindo a gente, nos diversos aspectos que norteiam a nossa vida, para que a gente consiga identificar se naquele aspecto a gente está caminhando para a gente ser feliz ou se distanciando da nossa felicidade. E entendendo que a felicidade não é uma felicidade utópica, mas é ali a mini alegria do dia a dia, se a gente está caminhando na direção da realização dos nossos sonhos, de quais são esses sonhos, ou se a gente está ficando longe deles. Pensei de a gente começar no primeiro ponto, de uma coisa muito comum que a gente faz durante o dia todo, que é alimentação. Você, estudiosa da mente, da saúde mental, vê relação na alimentação com aspectos de doenças psiquiátricas ou de distúrbios, ou piora ou melhora deles, de acordo com a alimentação? Sem dúvida. Essa é uma das áreas mais estudadas da psiquiatria hoje em dia, sabia? É a ligação do eixo intestino-cérebro, gut brain, né? Então, toda a microbiota intestinal, tudo que tem a ver com a nossa alimentação, tem tudo a ver com a nossa produção e regulação de neurotransmissores. Então, assim, o que a gente come, o que a gente deixa de comer, está profundamente ligado às nossas emoções, né? Ao nosso humor, então, isso explica também, né? Um dos fatores que explicam aí, porque a gente tem muitas teorias inflamatórias, né? Que explicam quadros psiquiátricos, principalmente a depressão. Tem a ver com a nossa alimentação hoje em dia, fast food, né? Comer correndo, né? Ou não comer, né? Jejum sem orientação, né? Então, tem tudo a ver e, com certeza, está sendo cada vez mais embasado isso. Se você for procurar o tema, procurar artigos nisso, você vai achar um monte de diferença, porque está super na moda até estudar isso daí. Tá. E, por exemplo, se a gente tiver que escolher os alimentos, alimentos que podem ser mais... Ou regeneradores, ou alimentos que podem estar relacionados... Quais seriam esses alimentos que podem estar mais relacionados à diminuição de inflamação? Ou... Vamos pensar num quadro aí de básico, de estresse do trabalho, né? Todos nós aí, profissionais da saúde, vivemos um estresse grande relacionado a trabalhos ou provas. O que que você... Provas de residência, por exemplo. O que é que você orienta que essa pessoa... Logicamente, não é uma orientação nutricional, mas é separar alimentos que, obviamente, fazem mal e alimentos que podem ser auxiliadores, ferramentas que podem auxiliar essa pessoa. Não, é curioso porque eu vou começar respondendo do básico. Primeiro é assim, ter os horários de refeição, né? Antes do que você vai comer, é comer, né? Então, quando eu recebo um paciente, sempre das coisas que eu investigo são três coisas básicas. Como está a alimentação, como está o sono e como está a atividade física. Se a gente conseguir ajustar isso, você não tem ideia que a maior parte dos quadros a gente resolve só ajustando isso daí, né? Ah, mas eu não tenho tempo, eu não faço direito... A gente sempre fala, vamos voltar para o básico? Como está o seu sono, sua alimentação, né? E sua atividade física. As pessoas não se exercitam, elas ficam o dia inteiro sentadas, né? Elas vão do transporte para o trabalho, do trabalho para o transporte. Não fazem qualquer outro tipo de atividade física. Comem muito mal e dormem mal. Porque chegam em casa e tem aquele horáriozinho curto. Então, assim, primeiro, voltando pela sua pergunta, para a gente não se perder, né? Primeiro, assim, comer. Comer nos horários adequados. Tem gente que gosta de comer em três horas, tem gente que vai fazer café, almoço, jantar. Isso, obviamente, que vai orientação nutricional, não sou eu que eu vou fazer. Mas está comendo? Está comendo nos horários certos? Como você sempre esteve acostumado a comer, né? Então, o primeiro fator é esse. E o segundo, a gente precisa ver o que está comendo realmente. Se você está preparando a sua refeição, assim, ou tudo vem em caixinha, vem mil embalagens, né? Plástico dentro de plástico, dentro de plástico. Se for assim, já está errado. Mesmo que seja cenoura. Se tiver plástico dentro de plástico, dentro de plástico, essa cenoura já não está legal, né? É, gente, esse episódio você está acabando com o mundo do pessoal que está ouvindo, viu, Nina? O pessoal vai ter que mudar. Você vai ter que mudar. Porque é bem assim mesmo, vem em tudo aí food. Principalmente residente, não está em casa, ele vai para o trabalho, vai voltar ali 12 horas, ele vai chegar, vai querer uma comida, geralmente, a comida que a gente vai querer, após esse esforço, é um comfort food, né? É uma comida ali com carboidrato, açúcar, uma coisa frita. Não, e vamos ser realistas, né? Todo mundo aqui come, eu como também, não é assim. É você ter a sua rotina adequada, então você ter uma rotina boa, você saber, putz, passei a semana, eu comi fruta, comi verdura, comi salada, comi, né, se você não come proteína animal, repor a proteína de outra forma, come bem. Então, no final de semana, eu, pelo menos, penso assim, que é dar uma estrapulada, comer uma coisa, não tem problema. O problema é se essa é a sua rotina, né? Perfeito. E o contrário, aí raramente eu como uma fruta, né, que ficou perdida ali na geladeira. Então, você prepara seu alimento, você come coisas saudáveis, coisas básicas, né? Verduras, frutas, proteínas, eu acho que nada além disso. E aí, obviamente, casos particulares precisam de orientação nutricional, mas todo mundo, no fundo, acho que até o público aqui do podcast, se sabe o que é comer bem, né? É só que por falta de tempo, por recompensa emocional, por N fatores, a gente acaba não fazendo. Ok, então, estabelecer o horário que vai comer, prestar atenção no tipo de alimento. Pelo que eu entendi, você deu uma orientação no sentido de procure alimentos mais naturais, que não sejam tão industrializados assim. Isso. Perfeito? E aí, acho que a pessoa que está ouvindo pode pensar como eu tento me organizar também, de ter pelo menos na geladeira, chegar pelo menos na minha casa. Então, a gente tem alguns aplicativos que fazem o mercado para você, obviamente, tem um adicional de preço, mas colocar, tentar... No caminho do trabalho, por exemplo, ou na volta do trabalho, tem um hortifrute. Será que não daria para você ligar lá e pedir para o cara separar uma cestinha de... Uma dúzia de banana, um abacate, alguma coisa, para você só pegar e pagar na hora? Ou paga por pix e na hora que você passa, você só pega aquela caixinha e vai embora? Acho que são maneiras que a gente vem encontrando, porque às vezes também a minha vida fica muito bagunçada, e aí eu paro, como você falou, chamo para essa reflexão, e aí eu começo a tentar estratégias para encaixar essas coisas. Se está difícil de ir no mercado, será que não tem um jeito de eu pegar só o que... Por exemplo, uma fruta, né? Às vezes, vai ser melhor você levar da sua casa do que comprar em algum lugar. E na cantina lá do hospital, sempre tem uma saladinha de fruta, então, às vezes, optar, né, Nina, pelo... ao invés do pão de queijo com gordurinha, queijinho gostosinho, quentinho, talvez uma salada de fruta, você possa optar mediante uma rotina, como a gente está comentando. E é muito interessante essa relação intestino-cérebro, que eu realmente, apesar de ouvir falar, eu não tinha isso, que era uma das áreas mais estudadas hoje em dia. É, tem até congresso específico sobre isso. A gente vê na prática, né? Até é interessante, depois, conversar com o pessoal da gastro, e ouvir o lado deles, né? Mas, assim, o gastroenterologista e o psiquiatra, eles são amigos hoje em dia, porque um encaminha para os outros pacientes, né? A gente acaba trabalhando em rede, porque síndrome de intestino irritável, ou mesmo outras doenças aí, gastrite nervosa, não existe esse termo, eles vão me matar, mas todos os problemas gastro, que advêm de estresse, né, de insônia, então, assim, são áreas super interligadas. E é interessante, sim, de estudar. É, tem tudo a ver. Que bom. E isso fala mais a favor ainda para a gente realmente prestar atenção na nossa alimentação, porque pode, sim, influenciar e vai influenciar, sim, na nossa questão de energia, de disposição para fazer as atividades, né, ainda no sono e tal. E é menos difícil do que parece. Só para finalizar esse tema, é isso que você falou. Normalmente tem a opção, na cantina ou na banca ali, tem a opção, só que não é isso que eu quero agora. Mas se você colocar isso, né, como uma prioridade, eu vou passar uma semana, porque isso vai ter repercussão no meu sono, no meu humor, e aí você, né, se policiar ali para fazer direito durante a semana, vai ter uma escapada ou outra, mas que seja a escapada, né, porque a opção tem, normalmente tem, você deu dicas, mas é só olhar para o lado que, do lado do pão de queijo, tem alguma coisinha ali. Tem alguma coisa para comer. Um hábito que eu percebi de uma grande amiga minha, quando a gente estava mudando o processo alimentar, era sempre levar uma comidinha nossa, e eu recomendo isso também para os pacientes que a gente está tentando otimizar medidas de mudança de hábitos de vida, que é isso, levar às vezes uma barrinha de granola, que vai ser mais saudável, porque a fome a gente vai ter. Sim. E aí você ter o seu próprio alimento, porque gera menos ansiedade também, eu sei que o, eu sei o que eu tenho para comer, não é que eu tenho que me preocupar, ah, putz, eu vou subir lá na cantina, sei lá de onde, o que será que tem lá para comer? Então, às vezes eu tenho, a gente tem pacientes que tem restrição ao glúten, ou restrição com carboidratos, por exemplo, os diabéticos, né, e eles falam, ah, mas só tem isso, eu falo, tudo bem, mas não tem como a gente levar uma opção sua, que não seja perecível naquele momento, vai durar o dia todo, então, são opções, e eu uso, eu, experiência própria, eu uso muito a balança como um grande termômetro, eu acho que eu percebo, eu falo, putz, ganhei tanto de peso nessa semana, poxa, aí eu percebo que eu estou no piloto automático, e não estou fazendo as escolhas de maneira consciente, aí eu falo, putz, é um exercício diário, né, Nina, escolher realmente, eu, eu cito muito o refeitório do hospital, agora, que eu estou em alguns, eu acabei a vida da residência, graças a Deus, que bom, e aí sempre tem a opção da fruta, e um doce, tipo um brigadeiro, e tal, e aí eu falei, putz, será que aconteceu, eu ganhei peso, e deu, nossa, a semana inteira eu optei pelo doce, sabe, e isso é hábito, comer açúcar, tem também inúmeros estudos que mostram, ele atua no mesmo centro de dependência de outras drogas, cafeína, álcool, cocaína, né, então, você tirar o açúcar da sua vida, também é uma questão de disciplina, esse cafezinho com docinho, se você costumar tomar só o cafezinho, você não precisa mais do docinho, agora, se duas, três vezes por semana você quer o docinho, você vai querer todos os dias, né, então, de novo, é uma questão de disciplina, né, sim, que não é fácil, tá, não, estamos falando aqui, parece que não é simplista, mas o caminho é trabalhoso, mas resolve, sim, e é mostrar que eu acho que a gente, quando pensa de saúde mental, a gente vai logo pra quê? A gente só pensa na terapia, na medicação, e eu acho que a grande reflexão, quando eu li esse artigo lá atrás, e outros livros, tudo, foi pensar, poxa, na verdade, a saúde mental, ela tá nas coisas diárias, então, que é isso, então, a gente tá pontuando aqui a alimentação, você pontuou horário pra se alimentar, e escolhas alimentares, entendendo que o intestino, é um grande órgão produtor de hormônio, que conversa muito, com os nossos neurotransmissores também, exatamente, o próximo tema, que você comentou já, tem muito a ver também com alimentação, sono, que é o segundo fator ali, né, que eu falei, você vê que a medicação e terapia, vai ser, eu acho que a última coisa, que a gente vai conversar, se você conseguir regular isso antes, às vezes você nem precisa do resto, a terapia não, porque a terapia você não precisa, tá adoecido pra fazer, né, mas em termos de medicação e tratamento, se você regular o resto, hoje em dia a psiquiatria moderna, a gente olha muito pra isso, pra mudar o estilo de vida, menos medicação, né, e mais mudança do estilo de vida, é mais trabalhoso, claro que é, mas é muito mais eficaz. Sim, e o sono, Ninha, que a gente, desde o internato, lembra, nossos plantões da G.O., plantões na cirurgia geral, então, desde o internato, o estudante de medicina, ele é, formado ali, moldado, pra aguentar privações de sono. A gente sabe que tem um componente genético de cada um, algumas pessoas lidam melhor, outras pessoas pior com a privação de sono, mas que a privação vai ser maléfica pra ambas, ambas os tipos de pessoas. Durante a residência, você bem sabe, esse processo se exacerba, então, a gente chega na cardiologia a ter 60 horas no papel, e a gente chega a fazer ali 100 horas por semana de trabalho. trabalho, então, assim, como que, conta pra gente, primeiro, como que o sono, qual o papel do sono na saúde mental, e aí, depois, eu vou fazer outras perguntas pra ajudar o povo que precisa ainda ficar sem dormir, que não dá pra ainda ficar sem dormir, não dá pra dormir todas as noites em casa. Legal. Sono, insônia, né, falta de sono, ou sono ruim, é a principal queixa do consultório hoje em dia, do consultório de psiquiatria, é a principal. Ou a pessoa não tá dormindo bem, ela precisa investigar porque que ela não tá dormindo bem, ou ela tá tomando remédio e mesmo assim ela não dorme, né, essa é outra queixa, então, dependência de remédios pra dormir sem que a pessoa consiga dormir, né, isso é das coisas mais frequentes que a gente pega. Então, a insônia, ela vem da onde, né, também vai depender, caso a caso, não dá pra gente generalizar, mas normalmente tá associada a algum transtorno mental, então, ou um quadro depressivo, ou um quadro ansioso, ou um quadro de burnout, ou um quadro de um estresse importante, né, então, a insônia normalmente tá associada a alguma coisa, a gente precisa ir nessa causa básica pra tratar, pra que ela melhore, né. Tá. Agora, que nem você falou, nesse público aqui que nos ouve, né, tinha e tem, acho que até um certo status, né, no médico que dá plantão e não dorme, uma coisa de super poder e eu estou virada do plantão e vou trabalhar mais, né, eu acho que tem mudado, tinha mais nas gerações anteriores, acho que tem mudado um pouco isso, acho que o pessoal tem buscado outros jeitos de ganhar status, mas tem coisas na medicina que ficam meio arraigadas, né, meio enraizadas, e acho que você relembrou de um tempo aí, de uns 15 anos atrás, era o que a gente recebia, né, eu, por exemplo, nunca me identifiquei com isso, uma noite de privação de sono pra mim é terrível, eu não recupero, o meu dia seguinte é péssimo, eu sou improdutiva, então, nunca fez sentido esse papo pra mim, né, sou a pessoa que dorme cedo, que gosta de dormir às nove da noite, literalmente, não consigo hoje em dia, mas meu sonho era dormir às nove da noite, acordar às seis da manhã, e isso também não dá pra gente analisar, a gente sabe que cada um tem um ritmo circadiano, né, tem um ciclo do sono, e não necessariamente a pessoa que dorme às nove é melhor do que a pessoa que dorme à meia-noite, se o seu sono for bom, for um sono reparador, né, então, isso também não dá pra gente analisar, precisa dormir das dez às seis, não é assim também, né. Tá, olha que interessante, a American Heart Association, ela separava os sete, sete necessidades básicas ali, colocava, é, controle de glicemia, controle de colesterol, controle de peso, atividade física, os sete itens lá, e aí ela adicionou, agora são oito, e o oitavo item é sono, então, corrobora, porque você tá falando, acho que a gente também, mesmo cardiologista, os pacientes se queixam, até uma, a gente que começou consultório, eu comecei o consultório há cerca de um ano, é uma queixa que eu percebo, é, frequente realmente, e até comecei a estudar um pouco mais o assunto, porque a gente, dentro da residência de cardiologia, obviamente, a gente não estuda sono, é, e aí a American Heart, ela coloca, assim, esse oitavo pilar básico, pra ter um estilo de vida saudável, como a importância do sono, coloca ali, que dormir pouco é um problema, dormir excessivamente, também pode aumentar risco cardiovascular, é, eles colocam ali, uma média de sete a nove horas, de sono, de uma maneira geral, com todas as suas particularidades, é, e a gente percebe, menina, que, a, o hábito, o hábito, de dormir, ele, ele ficou muito, ele não é valorizado, é, de uma maneira geral, a gente leva o computador, às vezes, pra cama, celular, quantas pessoas não ficam ali no Instagram, pra, antes de dormir, né, como hábito antes de dormir, e a gente sabe o malefício, assim, tem algum, você tem algum, algumas orientações gerais, sobre a higiene do sono, daquele, pra que aquela pessoa que, às vezes, esteja com o momento de antes do sono, desequilibrado, o que que você recomenda, assim, orientações gerais? Acho que você pegou no ponto principal, de tudo, né, por que que as pessoas não dormem bem hoje em dia, então, eu citei, existe essa situação, em que as pessoas têm, como, né, comorbidade, então, um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, mas, a insônia, só a insônia, ela é enquadrada, no que a gente chama, de transtorno mental comum, que são transtornos, que não fecham critérios diagnósticos, nem pela CIG, nem pelo DSM, que é nosso manual diagnóstico, pra um outro transtorno mental, mas que causa um prejuízo enorme, na vida da pessoa, então, a gente acha, por aí, se a gente for perguntando no hospital, todo mundo dorme mal, né, e por que que as pessoas dormem mal? Porque o dia delas está ruim, muitas delas, não tem nenhum problema, decorrente de um sono, um transtorno da insônia, ou uma apneia, ou algo que vai estar, organicamente atrapalhando, né, as pessoas dormem mal, porque elas estão vivendo, o dia mal, voltando pro primeiro item, elas comem mal, né, elas não se exercitam, talvez seja o nosso terceiro item, né, que a gente não vai fugir disso, sono, alimentação, e atividade física, é a base, de tudo que a gente estuda hoje, em saúde mental, então, elas não se exercitam, elas não gastam, essa energia, na hora que tem que gastar, elas comem mal, e elas vivem o dia mal, elas vivem estressadas, elas vivem ansiosas, é trânsito, chega em casa, é o meu horário de relaxar, aí eu quero uma comfort food, eu vou comer mal, né, eu vou ver o meu seriado, na minha plataforma lá, meu Netflix, exposição a telas, né, vou com o computador pra cama, então, tudo isso que a gente chama de higiene mental, que nem saúde mental, higiene, higiene mental, higiene do sono, são termos meio batidos, e quando a gente recebe a pessoa, num consultório, a gente tenta explicar que assim que ele vai tratar a insônia, ele quase que, não quer, né, de volta dessa consulta, isso aí eu procurava na internet, mas é basicamente assim, né, são técnicas de TCC, que é a terapia cognitivo comportamental, pra insônia, esse é o tratamento gold standard da insônia, não é remédio nenhum, é terapia cognitivo comportamental pra insônia, que é baseada mais ou menos nessas técnicas de higiene do sono, que também não é um pacotão, que eu posso te vender, porque cada pessoa funciona de um jeito, né, mas vai ser basicamente isso, regular a sua alimentação, regular suas atividades do dia, a sua hora, ou as suas horas antes de dormir, são super importantes, então, não comer perto da hora de dormir, não beber perto da hora de dormir, não beber álcool pra dormir, também as pessoas fazem isso, isso é muito, poder tomar um vinho, uma cerveja pra dormir, qualidade, você pode até pegar no sono, né, mas a qualidade do sono vai ser péssima, e isso num loop, não vai resolver nem um pouco, então, as dicas de higiene do sono, elas são individualizadas, obviamente, a pessoa precisa marcar uma consulta, ela precisa olhar o que que tá de errado no dia dela, mas com certeza, arrumando o dia, ela vai dormir bem à noite, não vai precisar de remédio pra isso. Olha, análise, assim, já que já elucida muito, muita coisa, uma vez eu tava viajando, e a gente tava nos lençóis maranhenses, parênteses para uma história, mas a gente reparou que foi começando das seis da tarde, e todos os bichinhos já estavam se arrumando pra dormir, Nina, sabe? os viadinhos lá, os jumentinhos, já tinham, tipo, eu falei, gente, são seis da tarde ainda, e os bichinhos já estavam ali, se preparando pra dormir, acho que a gente se distanciou muito, por conta da modernidade, do horário biológico do nosso corpo, então, a gente tem aí, acho que foi liberado, recentemente, o uso da melatonina, por exemplo, e a gente recebe pacientes jovens no consultório, querendo a prescrição da melatonina, a gente sabe que é um hormônio, e tá sendo prescrito muitas vezes como suplemento, né? Ou como indutor de sono, que não é, Exato, que não é, na verdade, então, a gente pode até ter déficit da produção da melatonina, pela nossa vida mesmo, exposta à luz o tempo todo, então, acho que uma das coisas que, e assim, tem suas indicações da melatonina, você vai saber melhor do que eu, vai, os pacientes mais idosos, que às vezes produzem menos realmente, tem um sono mais reduzido, mas acho que vale deixar a disciplina ali, do momento próximo, duas horas antes de dormir, evitar a exposição a telas, evitar assuntos de trabalho, eu, a gente tem que ter estratégias, né, Nina, pra você também, deve receber mensagem de paciente, mensagens de grupo de hospital, eu acho que as pessoas aqui em São Paulo, elas têm muita dificuldade de entender o que é um horário comercial, você sente isso também? São Paulo não tem horário comercial, né, e as pessoas, e de novo, é um status isso, né, aqui, a gente, todo mundo funciona 24 por 7, né, por isso que estamos tão adoecidos, exato, e... muito mais do que o povo lá dos lençóis maranhenses, isso tem estudos que mostram, né, a pessoa sai das grandes cidades, ela tem menos transtornos mentais, né, olha só, porque a gente não respeita esse horário, a gente leva o trabalho pra casa, então às vezes você coordena uma escala de um hospital, você também é o profissional de outro hospital, então quando você chega do seu outro trabalho, você vai fazer a tal da escala, então jornadas, eu percebo que jornadas de trabalho excessiva, muito longa, também pioram a qualidade de sono, porque a pessoa não consegue se desconectar do seu trabalho, que é um fator de estresse, né? Sim, claro, sem dúvida, é isso, se a gente tivesse, né, esse tempo de preparação, de você chegar em casa, preparar sua comida, fazer uma atividade física, uma meditação, ver alguma coisa, uma atividade relaxante, né, uma música, um instrumento, todo mundo ia dormir melhor, acontece que você tem ali uma horinha, você dobrou um trabalho no outro, ou você foi num curso, ou tá numa pós-graduação, ou realmente, sei lá, tinha que sair com o namorado, e aí quando você vê, não dá tempo, né, de novo, voltar a priorizar, o que que é importante pra mim, como vai ser a minha rotina, e eu vou ter que ter disciplina nisso, aí o sucesso vem, não é fácil, não é fácil, mas se a gente quer dormir melhor, uma das coisas que a gente, Nina, era, qual era a sua posição no futsal da faculdade, Nina? Eu era pivô. Pivô, e eu era pivô do hand, é, e o pivô sempre fica ali, né, Nina, jogando de costas no futsal, né, uma posição bem chata, assim, também, igual no hand, uma posição que apanha bastante, mas acho que no esporte, eu aprendi muito a importância de dormir, porque não tinha como ir jogar um jogo importante, sem dormir bem, a nossa preparação, nossa faculdade é muito séria no quesito do esporte, e a noite antes dos jogos da Intermed, né, Nina, todo mundo ali, seríssimo, era, meu, a gente se concentrava muito pra fazer tudo certinho, e o sono era uma das coisas muito importantes, é, e eu percebia muito isso na residência, o papel, o quanto eu, no outro dia, aumentava a ingesta de comida, porque não tinha dormido bem, é, é, não conseguia, às vezes, produzir bem, não no dia seguinte, exatamente, mas na semana, demorava pra recuperar, então, às vezes, a gente pensa que a gente deu um plantão, e que tá tudo bem, mas esse déficit, ele vai acontecer ao longo dos dias ainda, né, sim, e a idade vai ficando cada vez pior, né, vai acumulando, né, esse cansaço, e acho que você lembrou bem desse tempo, né, porque tinha disciplina, você conseguia fazer tudo, ir nas aulas, fazer o seu curso de clown, fazer os seus treinos, três horas de semana, jogar no final de semana, ir na namorada, via família, estudava pra prova, o que que era aquilo? Organização, a gente aprendeu desde o primeiro dia da faculdade, que se você organizasse bem o seu tempo, você ia até conseguir manejar tudo que você gostava de fazer, né, isso eu levo pra vida, esse foi um dos maiores aprendizados que eu tive na faculdade, encaixar as coisas, né, e esse retorno do esporte vinha, né, com certeza, porque é o terceiro fator aí, né, que a gente vai falar agora, atividade física, né, atividade física e saúde mental, não tem um ou dois estudos, tem centenas de revisões, assim, tá profundamente associado, a gente desmama remédio de paciente que toma anos de medicação, quando ele se insere numa rotina importante de atividade física, e tem que ser alguma coisa que você goste, não adianta também protocolar, ah, você precisa fazer bairro, você precisa fazer, caminhada não adianta também, caminhada só e tenta mais, né, precisa ser esporte que transpira, que sua camisa, né, e que você gosta, pode ser bit de tênis, pode ser ioga, mas que você consiga ter a rotina, como você amava o hand, e você ia lá, três vezes por semana, treinar à noite, ia no fim de semana lá, pra não sei onde jogar, porque você adorava, então, precisa ter o retorno, se não vira mais uma obrigação, as pessoas não fazem, cada um tem que achar qual é o seu, tem muita opção, e como que você, na sua experiência, você pega aquele paciente sedentário, como é que você faz, porque saber que é importante, todo mundo sabe, como é que você, como é que você coloca pra ele, pra que se torne atrativo, o que é que você propõe pra ele, porque a gente tem muito colega médico, que, meu, nunca fez nenhuma atividade física, porque a galera começou a estudar lá no cursinho, sim, e foi, e ótimo, maravilha, temos que estudar mesmo, mas, a gente, tem um pessoal que é sedentário, de verdade, ou até praticou uma atividade física, na época da faculdade, aí entrou na residência, acabou, não deu mais tempo, como é que você fala, como é que você introduz, isso pra pessoa, Nina, como é que você, põe ela pra praticar, de verdade? Tem algumas coisas, que a gente pode dizer, primeiro é que é um nisso, né, eu pergunto assim, se o seu cardiologista, não falou isso pra você, seu pneu, seu endócrino, então assim, tá todo mundo te falando uma coisa, e você fazendo outra, acho que você tá errado, então primeiro é a questão lógica, né, daí a pessoa entende, pro clique, eu dou um prazo, e às vezes eu ponho uma meta, você vai fazer, até você voltar aqui, daqui a três semanas, normalmente a gente marca a primeira consulta, a segunda, se não é algo muito grave, em três semanas, né, então até três semanas uma meta, e eu vou dando metas, pra ele cumprir pequenas metas, porque se eu der uma meta, dele fazer uma maratona em 2025, não vai rolar, então eu tenho que ter pequenas metas, e tem que ter a disciplina, todos os dias, todos os dias, todos os dias, tem que fazer todos os dias, não, não consigo, pode ser 15 minutos, mas tem que fazer todos os dias, você vai um tempo depois. Ah, você coloca pro paciente, que ele deve fazer, por exemplo, ele decidiu musculação, vamos supor, aí você fala pra ele, então você vai, todos os dias, 15 minutos. que o importante é a rotina, e ele não vai desenvolver uma rotina em seis meses, se ele não gosta da coisa, então, se você dá um prazo curto, você tem três semanas pra fazer todos os dias, se ele tá afim, se ele tá incomodado, se ele tá querendo melhorar, ou da insônia, ou da depressão, ou de alguma coisa, dificilmente ele não vai fazer, né, da depressão, eu me equivoquei, porque às vezes é mais difícil, né, às vezes a pessoa não tá com essa energia, mas se é um quadro ansioso, se é um quadro às vezes, de algum problema com uso de droga, ele vai conseguir, se ele tá com essa mente focada, ele vai conseguir cumprir esse prazo curto, né, e a segunda coisa é menos remédio, quanto mais esporte, menos remédio, as pessoas odeiam tomar remédio, ninguém gosta de tomar remédio, né, não gosta de comprar remédio, remédio psiquiatra, tem efeito colateral, diminui o libido, fala, quanto menos, menos remédio você vai ter que tomar, quanto mais esporte você fizer, isso conquista também, tá, então assim, vai meio no terror, vai meio no estímulo das metas, vai meio no lógico ali, né, e a grande maior parte das pessoas, ela tem um conceito hoje em dia, como você falou, né, então, se você estimular que pratique rápido, ó, você tem uma, duas semanas pra começar, o retorno vem muito imediato, ok, ela vai perceber a melhora, né, na hora, mas é na hora, você odeia, mas você vai sair, você não vai se arrepender de um peino, você foi, por mais que seja dolorido, e tá frio, tá chuva, você não vai sair, nunca vi alguém falar, que foi jogar alguma coisa, foi fazer, suou a camisa e saiu mal, é, nunca vi, isso é verdade, nunca ouvi falar essa história, então, funciona, né, e naquele quadro do colega, que tá estafado, ou ele tá vivendo um burnout, por exemplo, tá num momento de muita demanda, realmente profissional, ele tá com a privação do sono, por questões profissionais, então, que não são inerentes do controle dele, como que esse colega, que tá nesse outro cenário, que você comentou, da energia baixa, tá ali num burnout, iniciando um quadro depressivo, um humor deprimido, como que esse colega, pode iniciar as atividades, como que você orienta, esse tipo de paciente, que vai virar, enfim, sendo um profissional de saúde, ou não, que é que a gente, como que a gente pode começar, por exemplo, nesse tipo de cenário? É, até agora a gente tava falando de pessoas, que não estão adoecidas, ou não estão severamente adoecidas, né, a fórmula vai ser a mesma, tá, alimentação, e atividade física, agora, pra esse paciente que você descreveu, pra essa pessoa que você descreveu, não vai dar pra eu propor isso pra ele hoje, na consulta, porque ele não vai conseguir, ele não tem energia física pra isso, tá muito desmotivado, ele se sente muito culpado, às vezes ele quer se matar, ele quer morrer, ele pensa em suicídio, não dá pra eu pedir pra ele, todo dia na academia, é uma coisa totalmente discrepante, mas a meta dele vai ser a mesma, só que eu não quero isso pra ele hoje, eu vou pedir pra ele, daqui a um tempo, né, dois, três meses, precisa de um tempo, aí sim a gente precisa de uma intervenção, muito realmente, vai precisar de um tratamento, medicação, mas a conquista é a mesma, você vai tomar o remédio por um tempo, você vai se estabilizar, e pra você tirar o remédio, porque tratamento psiquiátrico, em sua grande maioria, isso aqui, as pessoas vão ficar chocadíssimas, tem começo, meio e fim, porque a pessoa acha que ela começou a tomar um remédio psiquiátrico, porque ela vai ficar décadas tomando, o que pior, ela vai ficar dependente daquilo pro resto da vida, né, acontecia isso, nos primórdios da psiquiatria, que é uma ciência novíssima de 70 anos, isso acontecia, hoje em dia, a gente recebe o paciente, a gente faz um plano terapêutico pra ele, e já vislumbra a hora que ele vai estar sem a medicação, né, então o caminho vai ser o mesmo, mas nessa situação, muito provavelmente a gente vai ter que estabilizar antes com medicação, terapia, e um suporte aí mais adequado, e aí o exercício vai acabar vindo depois, né, Ninha, depois que o quadro tiver mais, estabelecido. Aí sim, é. Perfeito, e falando de, você comentou já sobre o uso de álcool pra dormir, né, principalmente nos colegas médicos, que abusam, né, na pandemia, eu percebi muito que a gente aumentou, eu percebi pelo consumo do vinho, assim, que geralmente sobrava muito vinho, a gente comprava, chegando dois vinhos em casa, e começou a acabar, e eu falei assim, nossa, então, eu percebi que, e aí foi um sinal, eu falei, caramba, acho que não tô bebendo nas situações só de comemoração, ou numa situação de prazerosa, acho que eu tô afogando as mágoas aqui, aí foi um sinal de alarme pra mim. Super. O que é que você, quais são os sinais de alarme pro uso da bebida alcoólica indevida, assim, nessa galera, nos profissionais de saúde, que às vezes acabam usando pra dormir, ou chegam de um plantão muito cansado, e quer relaxar, como é que é? É, outra coisa, né, que vem desde muito cedo, começo da faculdade já, né, então, desde os 20, às vezes antes dos 20 anos, a pessoa já tá abusando de álcool, né, porque hoje em dia, antes a gente falava em dependência do álcool, só como fatores, assim, aquilo que até a gente aprendeu na época da faculdade, que é até um pouco desatualizado, então, são as doses, tantas doses por semana, e que você olha e fala, nossa, mas eu até cumpro essas doses, né, e hoje em dia o que a gente vê muito, é um beber pesado episódico, BPE, ou binge drinking, né, em inglês, que é o beber compulsivo, então, assim, a pessoa não bebe a semana inteira, trabalha, não sei o que, mas chega no final de semana, ou na quinta-feira, ou no dia que é eleita por ela, e, né, chuta o pau da barraca, literalmente, bebe, bebe muito, faz esse consumo excessivo, então, isso a gente vê muito, e tem que tomar cuidado, porque, pro jeito, até vocês, cardiologistas e outras áreas médicas, como vai perguntar pro seu paciente? Você fica com aquela ideia de, ah, você bebe todo dia? Não, não bebe todo dia, não se preocupe com isso, quanto que você tá bebendo? Pior, tão ruim ou pior, do que você beber, pouco todos os dias, tá? Então, isso é pra gente tomar atenção. Essa coisa do beber pra dormir, o álcool, ele tem, ele é um depressor do sistema nervoso central, então, ele tem esse efeito inicial relaxante, né, e aí um efeito euforizante, e depois um efeito depressivo, então, toda pessoa que ela bebe muito, ela é depressiva, muitas vezes, só de você tirar o álcool, e tratar a dependência do álcool, você trata a depressão dela, né? Tá. Então, o tiro sai pela 4, eu vou beber pra dormir, vou acordar depressivo, vou beber pra dormir, vou acordar depressivo, então, ao invés de você ter um problema, que era a insônia, você acaba com 2, a insônia e a depressão, né? Então, o álcool, ele é um problema de saúde pública, né? O álcool no Brasil, ele é baratíssimo, qualquer pessoa tem acesso a álcool, álcool, né, bebida alcoólica forte, com concentração alta, então, o que a gente falta, o que falta aqui é investimento em saúde pública, taxação, né? É propaganda, é publicidade, anti-álcool, a gente tem tudo ao contrário, o álcool é barato, tá ligado ao futebol, ao carnaval, às festas, aos momentos de euforia, então, você fala, ah, eu me preocupei, porque, de novo, que nem a comida que vem como um conforto, o álcool muitas vezes vem, o álcool é uma coisa social, você ir pra uma festa e não beber, você sofre preconceito, você tem que inventar, que você tá com uma amigdalite, ou o que isso, né? Porque senão, eu vou achar estranhíssimo, você não vai fazer amizades, porque você não bebe, então, tá tudo muito errado, em relação ao consumo de álcool, e a gente vê muitos colegas que tem uma dependência mesmo, que não admitem, ou que não querem, às vezes, que sabem, né? Sim, claro. Mas que não querem entrar em contato com isso, e é um problema gravíssimo, assim, muito mais do que outras drogas, que fala-se muito de CAC, cocaína, o problema de saúde pública ligado a drogas, no nosso país, é álcool. Perfeito. E acho que um sinal de alarme, então, Nina, que você, pelo que você falou, são esses consumos excessivos, episódicos, né? Mais excessivos, ou consumos cotidianos para fins que não são os fins comuns sociais ali na bebida, a pessoa ali bebendo num contexto social, tranquilamente, uma taça de vinho, ou, enfim, ela bebe para dormir, ou ela bebe para relaxar, ou ela bebe com outros fins, corretos pelo que você falou, acho que poderiam ser sinais de alarme para quem está ouvindo a gente para parar e refletir sobre a sua própria ingesta. É, duas outras coisas muito importantes, você programar para beber uma taça de vinho e não conseguir, então, você beber quantidades maiores do que a programada, e você ter tolerância, ou seja, você bebia lá meia garrafa de vinho, depois agora você está bebendo uma, agora você bebe duas, para obter o mesmo efeito que você tinha antes, então, esses são super, sinais de alarme também de que a coisa não vai bem. Perfeito. E eu queria comentar com você sobre o efeito do ambiente, Nina. Então, a gente comentou sobre os três aspectos principais da vida cotidiana de todo mundo, que se a gente melhorar um pouquinho de cada coisa, a saúde mental vai melhorar também. Então, alimentação, sono e atividade física. E agora, falando de outros, de outros, de outros aspectos, como o ambiente. O ambiente, ele pode ser mais adoecedor, ou ele pode ser, de certa maneira, pode te ajudar, correto? Sim, sem dúvida. A gente tem ambientes, eu vejo, posso estar enganada, mas eu vejo muitos ambientes médicos, de formação de médicos, como ambientes fortemente adoecedores, onde você estimula uma competição que não é sadia, você estimula os plantões, as pessoas ali, elas têm que, quem dá mais plantão e fica bem, a individualidade de cada um não é respeitada, então, você tem pessoas mais rápidas para fazer uma atividade, ou com, todo mundo tem que desempenhar as mesmas atividades de maneira igual, e, poxa, na minha residência, nós éramos em 70 residentes, então, assim, você imagina, obviamente que... Diversidade, né? É, nós somos muito diferentes, então, às vezes, todo mundo tinha que atender o número X de pacientes naquele tempo, e eu tinha um perfil que atendia mais devagar, outros amigos atendiam mais rápido, então, é um ambiente que, geralmente, é muito estressante. Você consegue perceber isso quando você cuida de colegas médicos ou de estudantes de medicina também? Isso, sem dúvida, eu percebi isso, mas ainda, não foi nem na graduação, foi na residência, o meu TCC da residência foi sobre burnout em residência de psiquiatria. Olha! Caramba! Foi uma cutucada, né? Não sei como eles aprovaram. Uma bela cutucada. Mas porque a gente chegou concluindo a residência com todos os residentes medicados, do R1 ao R3. 100% dos residentes... Não, isso aqui não tá normal. Eu fui ver a literatura, e isso é uma tendência global, e os dados mostravam que até 75% dos residentes, aí, em geral, não só da psiquiatria, estavam adoecidos, em termos de saúde mental. Nossa, isso é muito grave! É muito grave! Isso, né, já faz... Foi em 2016, faz uns anos, então tá um pouco desatualizado. Deve estar pior. Deve estar melhor. Deve estar pior ainda, né? Os dados variavam muito, mas eu lembro disso, que chegava, acho que, mais ou menos de 40% a 75%, né, que eram amostras mundiais, assim, que eu tinha... O pessoal... Era um consórcio, assim, eles fizeram um estudo super legal que pegava vários continentes e não tinha ninguém aqui na América do Sul. Então, até o meu projeto do TCC era a gente refazer, incluindo aqui o nosso país. O Brasil e os países. E tem uma amostra gigantesca de residentes aqui. Claro! Caramba, Aninha! Pra você ver como é uma coisa, assim, prevalência absurda, né? E a gente fica doente tentando aprender cuidados das outras pessoas. É um ciclo, assim, que... Como é difícil, né? Eu até... A gente tenta pensar como a gente pode melhorar o ambiente ou melhorar, eu acho, que a nossa relação com o ambiente. Porque a gente vem de uma faculdade onde nós somos muito estimulados a pensar, refletir e propor mudanças. Nossa... Sempre foi. Nossa vida acadêmica foi assim. E diversos projetos que todos nós participávamos. Mas, diversas vezes, você chega num ambiente com uma estrutura tão difícil que... Não é que você... A gente... É muito fácil falar Ah, você tem que mudar. Eu sei que tem que mudar. Mas, às vezes, não era possível mudar o ambiente. E aí, eu me vi em algumas situações nesses seis anos de residência tendo que me adequar ao ambiente e, ao mesmo tempo, tentando não adoecer tanto ou tentando ainda ser eu mesma, sabe? Como é difícil isso. Difícil. Um trabalho rotineiro, né? Diário. E que tem hora que, realmente, as pessoas não dão conta, né? Porque quando a gente não consegue mudar a estrutura ou não consegue mudar o outro, a gente tem que mudar nós mesmos, né? A gente tem que se adaptar até um ponto. Mas tem hora que você está tão consumido que você não consegue. Você não dá conta, né? Então, eu acho que, de novo, que nem eu estava falando do Alpo, né? Que é um problema de saúde pública. Eu acho que essa questão da medicina em geral é uma questão estrutural, né? É uma questão que vem há muito tempo, assim, que tem esse certo status, né? De você trabalhar muito, de você se dedicar muito e tal. Mas na minha época era pior. Você não ouviu muito isso. É, eu ouço ainda. Eu falo, gente... Mas tá bom. Podia ser, mas que grave, né? Vamos tentar melhorar, né? Vamos tentar ir por ali. A gente teve pequenas conquistas durante o R1, R2 e R3 na residência. A gente vivenciou. E eu acho que até hoje eu ainda frequento o ambiente acadêmico, menos no ABC agora, mais aqui no HC. Mas a gente vê que tem muita mudança. Então, eu acho que tem uma mudança geracional também. Tem um jeito de... Até de conflitar, sabe? Coisas que já eram mais fígidas. Acho que a gente tinha... Era um certo de um respeito, mas era um certo quase que de um... Essa coisa da hierarquia. Você era silenciado. A gente era silenciado, né? Sim. Hoje em dia, eu vejo que essa geração não se silenciam mais. Que bom. E lutam mais. Então, eu acho que assim... A tendência é... Acho que talvez mudar um pouco isso. Sendo meio otimista, né? Acho que as gerações mais velhas vão se aposentando, vão deixando de lado. Acho que tem que ser otimista. Acho que a tendência é melhorar, né? Sim. Pra alguns vai fazer sentido, né? Aquela coisa do oprimido e do opressor, né? Então, eu fui oprimido e vou oprimir, né? Pra alguns isso faz sentido. Fez, a gente via na faculdade como era assim, né? Mas acho que tá muito fora de moda. Eu acho que as próximas gerações não vão sustentar isso e a tendência é que melhore. Que bom. Porque você vê um médico que quer fazer residência médica. Ele quer se especializar. Ele quer aprender. Nada mais é do que a residência médica. E aí, ele entra num ambiente extremamente adoecedor. E aí, pra ele sobreviver, ele tem que ser medicado ou enfim, ele passa por processos muito dolorosos pra sobreviver àquilo. Uma das coisas que, além da terapia, obviamente, me ajudou muito nesse processo de me adequar ao sistema e, ao mesmo tempo, colocar a minha personalidade, que acho que o que eu mais sentia também era isso, da gente não poder ser a gente mesmo, ter que... Enfim, são diversas questões. Mas a terapia me ajudou muito nesse processo de... E eu fui pra terapia nesse momento falando, olha, está acontecendo esse problema no meu trabalho e a residência é um trabalho, né? A gente é pouco remunerado. No quinto e no sexto ano do Eco, Nina, a gente faz 40 horas por semana e a gente não é remunerado. Meu Deus. É. Então, imagina isso ainda, né? Mas eu me vi... Eu acho que a terapia, pra mim, foi uma grande ajuda pra ter ferramentas pra lidar com o ambiente, porque o ambiente em si, ele não era passível de mudança, mas as estratégias com que eu poderia lidar com isso foram mudando ao longo do tempo e, no final, acho que deu tudo certo. Outro ponto que eu ressalto é que dentro de um ambiente adoecedor existe possibilidade de ter uma rede de apoio. Também. Sim. Então... Super importante. Me conta. Tanto, assim, dos seus colegas próximos, né? Porque eu... Também falando, né? Eu senti na pele, na residência, o pessoal acha que residência de psiquiatria é uma coisa light, uma coisa pesada pra caramba, né? E se você não fizer uma terapia ou não estiver bem acompanhado ali, você não suporta o processo também, né? Carinha. Mas acho que o primeiro ponto é você ver os seus colegas próximos, os residentes que estão à sua volta, porque acho que estão todos padecendo das mesmas situações ali, né? As mesmas dores, as mesmas angústias, das mesmas inconformidades, né? Que vocês ficam, ou a hora você fala, não é possível que é assim, né? E expandir isso, né? Então, assim, sair um pouco do meio médico também. Porque tem uma normalização. Porque o seu amigo também está com jornadas, também está sendo, né, explorado, ele fazer 40 horas sem ser remunerado, essa exploração. Então, você comenta com o seu amigo arquiteto, com o seu amigo advogado, os advogados também tem os problemas deles lá, mas é outro mundo, né? E aí você dá um alívio, sabe, bom, então também, né, eu estou entendendo que e colocar também, acho que para um limite, assim, um prazo de tempo, sabe? Até, eu preciso sair daqui uma hora. Então, acho que, como você sabe, vai demorar mais um, dois anos, você dá aquele sprint como se fosse uma maratona mesmo e você chega. Quando você entra num lance desse que você não tem previsão de saída, eu acho muito perigoso. Porque você fica sem, se você se acostuma, você normaliza uma situação que não é normal. Nada normal. E esse foi um grande ponto que a terapeuta falava para mim, mas isso que você está me contando, assim, isso não é normal. Então, várias coisas na minha cabeça eram muito comuns e tidas como ali dentro do esperado. e ela falava para mim, olha, mas será que é desse jeito mesmo em todo lugar? Será que funciona assim mesmo? Ela ia me trazendo perguntas e é o que você falou, conversa com outras pessoas de outros lugares que não, do seu meio, podem te ajudar para abrir os horizontes. E uma outra coisa, Nina, família, amigos, como rede de apoio. Como rede de apoio, o que é que você me diz, assim, isso é importante, médio importante, como é que funciona isso para o colega que está passando por esse momento de estresse, burnout, ou uma demanda excessiva do trabalho? Eu acho que não tem nada mais importante do que isso. Nada. Tudo que a gente falou até agora, às vezes, a gente vive numa sociedade de hoje muito egoísta e isolada, né? E a gente esquece que o ser humano não é um ser gregário, a gente precisa dos outros, né? Então, eu acho que você chegar em casa, você ter o suporte de alguém, né? Que seja um namorado, um amigo, um familiar. Eu acho que a coisa mais importante que tem é você trocar sobre outras coisas, né? Você ter um momento de lazer, de descontração, você sair um pouco dessa bolha, que é literalmente uma bolha, e expandir, ver que o mundo é muito mais, e fazer outros planos e projetos, que nem a gente estava falando de filhos, família, viagens, e você entrar em contato com a natureza, você perceber que sai daquilo, né? Quando a gente fica só naquilo, naquela rotina, aquilo sufoca, né? Por isso que a gente às vezes adoece, porque falta tempo até, falta energia, falta uma coisa vital, porque você vive daquilo, do trabalho, do trabalho, do trabalho. Então, a residência, vem desse nome, a residência, morar, né? Morar lá, né? Mas não sei, tá tudo errado, acho que até o nome devia mudar, né? É verdade. Outro tipo de adaptação, a gente muda tanta coisa, a gente atualiza, a gente não usa mais, e coisas, então... Se adapta, né? É, a medicina é tão, assim, com uma tradição boa pra algumas pessoas, mas tão ruim pra outras, né? Sim. Então, isso que você respondeu na sua pergunta, acho que não tem nada mais importante do que trocar sobre outras coisas com pessoas que você ama, né? E acho que isso pode ser uma ligação, a gente tem muitos colegas que vêm de outros estados, e há uma grande troca no Brasil de colegas fazendo residência em cidades diferentes, e ficam longe da família ou dos seus melhores amigos ali da vida, né? Então, acho que manter ligações, manter contato, é um regar diário de uma planta, às vezes a gente nem tá com muita vontade, eu acho que eu já vivi momentos assim, onde eu nem queria falar com as pessoas, sabe? Às vezes a gente se afasta, até pelo processo adoecedor mesmo ali, do momento, do sufocamento que você tá vivendo, mas acaba sendo um exercício de saúde, entender que você deve sim manter contato com amigos, amigos que gostem de você, enfim, amigos de verdade, e sua família, pai, mãe, etc. E vai no mesmo lance da atividade física, às vezes vale o esforço, né? Vale o ir, vale o mandar uma mensagem, e acho que raramente você vai sair pra jantar com uma amiga e vai ser ruim, né? Sim. Então assim, mas às vezes é tudo, é preguiça, é a chuva, é o tempo, eu vou acordar cedo, vai, vai, gasta aquelas duas, três horas que o retorno é gigantesco, né? É verdade, a gente tem na cabeça esse esforço, vou fazer esse esforço, vale a pena também. A gente volta renovado, de um bom encontro. Sim, risada, coisas genuínas, falar sobre outra coisa e expandir, né? Sai daquela bolha, daquele núcleo da residência, aqueles mesmos papos, aquela mesma competição, como que tá o seu artigo, tem outras coisas, né? Parece que é, quando você encontra esses amigos verdadeiros, assim, eles lembram muito da sua essência. Eu falo quando eu encontro minhas amigas da escola, assim, eu falo, nossa, porque, meu, amiga da escola é coisa muito antiga, né? E elas têm um papel, eu falo, a gente se encontra pouco durante o ano, mas quando a gente se encontra, eu falo, nossa, tava precisando relembrar algumas coisas, que é uma essência muito genuína, assim, que é sua, né? Então, vale o esforço mesmo, você tem toda razão. E, Nina, como você, como profissional, alerta, assim, porque o profissional, o residente, ou o acadêmico, ou o doutorando, a gente tem os números processos aí, que são mais, que requerem um esforço muito grande, como é que a gente pode perceber sinais de esgotamento mental, ou sinais do burnout, ou até se você quiser explicar um pouco mais sobre isso, você que fez até sua tese sobre burnout, etc. É, o burnout, na época da minha tese, ainda era um diagnóstico psiquiátrico, a gente já não é mais, você sabia? Sim. A gente nem pode dar o diagnóstico, a gente até recebe pacientes, você sabe que ele tá em burnout, mas você tem que deixar essa sua visão relatória e tal, frisado de que a gente não tem, não pode estabelecer esse nexo causal, porque a gente não está no trabalho da pessoa, né? Mas a gente pode imaginar, ainda mais quando se trata de médicos, né? E a gente vê o que todo mundo passa. Então, assim, é perceptível, porque não é difícil de fazer o diagnóstico, né? Era aquele amigo, seu colega, que você sabia como ele trabalhava e basicamente ele não trabalha mais do mesmo jeito. Porque a principal coisa do burnout é você ter um distanciamento do trabalho. Aqui não te dá mais prazer, você negligencia coisas, você às vezes trata o paciente mal, você come bola, você pede, você fica esquecido, você fica profundamente desmotivado porque você tá desgastado fisicamente. Então, é um esgotamento mental e físico, né? Então, lembra um quadro depressivo às vezes, porque a pessoa tá, né, anedônica, ela tá sem prazer, ela não é mais do mesmo jeito, ela não tem mais aquele humor, ela tá mais isolada, mas tem essa relação toda com a atividade do trabalho, você não reconhece mais ela, você conhece ela e não a reconhece mais. Perfeito. Eu acho que, falando assim, da minha experiência com o burnout, que eu posso falar como paciente, e que me ensinou muito isso, nossa, me ensinou demais, porque diferente da sua área, a gente não vive o contato profundo com a saúde mental, né? Obviamente, a minha área é uma outra área, mas essa experiência como paciente me trouxe muito mais respeito ainda pelos pacientes que passam pela gente com as suas queixas de saúde mental, etc. E acho que é bem isso que você falou, a gente fica num momento de eu amo ser médica, adoro o que eu faço e aquele momento eu deixei de querer ir para o trabalho, assim, o trabalho passou a ser uma fonte inesgotável de estresse, de cansaço e não é isso que, né? Eu falava, nossa, não me reconheço, eu falava, né? Eu não me reconheço, eu não sou essa pessoa. Então, eu acho que nesse momento foi que eu percebi que eu estava precisando de ajuda, assim, e apesar da terapeuta já ter levantado a bola antes, eu não quis escutar a terapeuta, mas acho que a gente pode falar para os colegas que ao perceberem esses sinais, né, Nina, para marcar uma consulta com o colega psiquiátrica, sem medo, a gente tem muito medo de ser medicado e perder o controle, acho que as pessoas têm um pouco de medo, de perder controle, assim, sabe? E eu posso falar por mim dando meu depoimento, assim, aqui, já que dos outros a gente não pode falar. Poxa, um mês de medicação eu melhorei tanto, sabe? Sim. E me ajudou tanto a passar pelo processo e me ajudou a, eu falo, agradeço muito ao meu psiquiatra, tudo, porque eu falei, passei na prova do título, terminei, fiz tudo que tinha que fazer e falei, cara, isso aqui não teria sido possível um ano atrás, mais do jeito que eu tava. Sim. Do teu um... Porque é um processo longo de residência que a gente passa, por isso eu trouxe você pra conversar com essa galera que passa aí cinco, seis, sete, oito, nove anos. Uma maratona, né? Uma coisa sem fim. Realmente tem que ter um preparo físico e mental absurdo e não tem, né? Não tem nem tempo, nem espaço pra isso, né? É normalizado que precisa ser assim, né? É terrível. Então, eu acho que outra coisa também que... Dica que você perguntou pra o pessoal se atentar se tá acontecendo comigo é assim, quando eu tô em casa e quando eu tô entrando nos ambientes eu tô bem. Uma coisa que é voltada ao trabalho, porque às vezes quando a pessoa tá deprimida, aí não, aí perde o prazer por coisas que ela gosta de fazer. Então, eu adoro tocar violão, aquele violão tá com pó, mofo, barapa dentro dele e faz um ano que você não pega. No burnout, normalmente a pessoa até em outros ambientes ela fica melhor. Então, a gente percebe isso também, né? Mas isso que você falou é super importante. Não precisa chegar ao fundo do poço até porque é mais difícil depois pra tratar, pra responder aos medicamentos, né? Nos primeiros sinais eu tô vendo que isso aqui não tá bem eu tô saindo do que sou eu, a gente se conhece, né? Eu não sou assim. E não é que eu não tô assim faz uma semana porque eu tô de TPM ou porque eu tive algum conflito familiar, aconteceu alguma coisa. Não, eu não tô assim há semanas, né? Ou há meses. Então, assim, eu vou buscar uma orientação. Uma consulta psiquiátrica às vezes meus colegas falam assim como que eu falo, Nina, que eu quero que meu paciente passe numa consulta psiquiátrica sem ele achar que eu tô falando que ele é louco, né? Eu falo assim psicólogas também falam assim como que eu sugiro uma consulta psiquiátrica sem pegar mal? Excelente! É, daí eu falo assim fala que ele vai vir numa entrevista numa avaliação. Porque numa avaliação não necessariamente você vai tirar zero ou você vai tirar dez. Tem muita gente que chega no consultório e sai sem remédio sai sem tratamento sai, sai, tchau prazer em ter vindo aqui mas você não tem nada vai buscar isso vai buscar aquilo se você precisar você volta mas tá ok e as pessoas elas acham que isso não é possível porque também tem acho que um outro papo que acho que dá um podcast inteiro de como a nossa psiquiatria hoje também tá banalizada e tá assim convênio atendimentos rápidos e a pessoa nem senta na cadeira e recebe uma prescrição do hipnótico do indutor de sono então em vez de um problema você tem vários tô falando de um cuidado um cuidado bom um cuidado dedicado à saúde mental do outro então muitas vezes é isso a pessoa vem e ela vai então não precisa ter medo do psiquiatra a gente não tem tem muito desse estigma ainda não tem aquela coisa aquele senhor fumando charuto nem olha na sua cara e passa doze psicotrópicos isso não existe até a página dois a gente sabe que tem algumas dificuldades mas eu acho que você conversando com a gente trouxe essa ideia da psiquiatria moderna da psiquiatria que foca muito na qualidade de vida que conta pra gente a importância eu posso chamar de autocuidado Nina essa parte da pessoa então prestar atenção no seu sono na sua atividade física na sua alimentação autocuidado não é autoajuda tem que ter outra palavra que tá na moda também eu gosto da palavra assim disciplina rotina a pessoa sabe todo mundo a grande maior parte das pessoas principalmente acho que o público que tá nos ouvindo aqui o que precisa fazer pra melhorar a saúde sim não é uma descoberta de outro século né não então é dedicação é disciplina porque você pode saber você tem o conteúdo se você não colocar em prática também não adianta também fazer duas vezes por semana uma vez por semana também não adianta até brinco melhor nem fazer então você vai fazer uma vez por semana nem faz né vai comer o seu hambúrguer ou você faz direito né ou nem faz também uma vez por semana não adianta nada é muito bom é eu acho que com esse podcast esse episódio destinado principalmente para os profissionais da área da saúde eu dedico aqui principalmente aos meus colegas médicos que como eu como você passam por residência anos aí de formação muito estudo doutorado mestrado nunca termina numa residência sempre um passo a mais entender a beleza do processo e da gente entender que vão ter momentos que talvez como eu a gente precisa de ajuda né como você falou 100% dos residentes ali precisando de tratamento a gente vai passar por esse processo porque o ambiente o ambiente médico acaba ainda sendo infelizmente adoecedor mas a gente tem esperança de que isso melhore sabendo disso você entende que você fica mais alerta para sinais de desfuncionalidade ali seja do sono seja relacionado a uso de automedicação que a gente nem comentou mas que dá tema também para um episódio inteiro né Nina medicação para produzir então toma um psicoestimulante aí na hora de dormir toma um hipnótico para dormir e assim a vida segue então perceber esses sinais de alerta em relação a disciplina ali que você não está tendo com você mesmo eu acho que já se a pessoa entendeu isso desse episódio eu acho que já é de grande auxílio para que a gente tenha consciência de que a residência ela vai ser uma fase mas aquele cuidado com você com a disciplina para com você mesmo ela é para a sua vida toda e para não falar nada de medicação acho que eu vou falar talvez uma das coisas mais importantes aqui da nossa conversa autoprescrição meu Deus isso é muito comum nós médicos todo mundo na vida já se autoprescreveu o primeiro trabalho que eu fui internacional no congresso americano de psiquiatria eu levei um relato de uma paciente que eu internei que era médica e que fazia abuso de isopdê eu lembro dessa fotinho sua do instagram que você estava do pôster quanto que ela chegou eu lembro que tinha um número muito alto de 60 a 80 comprimidos por dia 600 a 800 miligramas por dia e obviamente na abstinência convulsão e internação para desintoxicação e depois desse vários vários assim muitos dezenas centenas grande maioria dos médicos se autoprescreve é só um remédio para dormir porque essa noite precisa amanhã dar plantão fazer esse rebote é só um remédio para acordar então assim é um podcast inteiro a gente pode marcar um outro encontro para falar sobre medicamentos psiquiátricos mitos verdades mas acho que o sinal de alerta não se autoprescreva porque assim você entrar numa dessa depois para sair anos às vezes décadas de dependência de um remédio porque você só queria dormir uma noite bem porque no dia seguinte você tinha que estar bem plantão então procura alguém procura alguém que você confia pergunta alguém sempre algum colega seu vai ter algum colega psiquiátrico para indicar sim vá atrás de alguém que possa te ajudar não sai se autoprescrevendo perfeito porque é muito comum mesmo e o risco é muito alto é um risco que não vale a pena não vale a pena correr se você acha que você está fazendo alguma coisa errado já também é um excelente sinal né Nina de que realmente talvez não seja a melhor coisa assim a se fazer isso nem pode o pessoal nos Estados Unidos ficar chocado mas sim uma médica se autoprescrevia isso não dá para fazer uma outra brecha que a gente consegue não estou nem falando de mercado paralelo você fazer a receita a receita talionário azul e na farmácia comprar no seu nome então de novo talvez políticas voltadas a dependências em geral não só de álcool de drogas e de remédios também muito importante e eu separei algumas frases do livro que foi base aí essa é toda essa discussão Nina baseada aí nesse artigo que o Nisan Guanais Guanais escreveu lá na Folha de São Paulo o Arthur Guerra nosso colega psiquiatra você trabalha com ele nosso professor da faculdade escreveu o livro com essa pergunta você aguenta ser feliz como cuidar da saúde mental e física para ter qualidade de vida para quem não conhece e vai ficar coisadinho deixa eu ver depois eu ponho uma foto mas é um livro vou deixar na descrição do podcast eu separei algumas frases Nina se você quiser a gente vai comentando para finalizar o podcast ser feliz é ter tempo para viver a vida parece tão básico né parece tão básico e eu acho que realmente hoje o que eu mais quero você fala assim qual é o seu desejo eu quero ter tempo tempo para ter uma manhã tranquila tempo para meditar tempo para fazer algumas coisas que eu julgo tempo para passear com o meu cachorro eu coloco ali na minha agenda uma atividade muito importante para mim diária e eu acho que é para isso que a gente é uma das coisas que a gente almeja e que faz a gente ser feliz realmente ter essa possibilidade de ter tempo o maior bem que a gente tem né é ter o tempo para escolher o que você quer fazer com o seu tempo que seja fazer nada contemplar meditar o que seja ir ao cinema então é isso isso é uma questão da nossa sociedade moderna todo mundo se queixa de falta de tempo extrapolando profissionais de saúde né a gente está falando de médicos e acho que é para todo mundo isso né acho que é uma questão aí contemporânea perfeito o esporte é o melhor remédio a gente também discorreu muito sobre isso eu fiz escola fiz faculdade e residência na BC então o professor Arthur Guerra foi professora em todas as etapas e eu trabalho com ele já desde 2018 então muito do que eu digo aqui é a escola Arthur Guerra também e é o que a gente bota na prática com nossos pacientes né essa questão da troca da medicação pelo esporte óbvio que em um momento adequado no paciente certo mas que funciona demais assim senão a gente não gastaria tempo falando exato exato e a história toda do livro que é basicamente que inspirou o livro aí dos dois né é que o Nidon é um um empresário um grande empresário e passou em consulta com o Arthur Guerra e ele propôs aí algumas mudanças e dentre elas tava fazer atividade física de maneira disciplinada rotineira e aí nada mais que o Nidon virou aí um Iron Man maratonista fez diversas diversos feitos que jamais poderiam ser imagináveis na época que ele tava sendo engolido pelo trabalho e aí nas coisas que ele conta eu me vi diversas vezes putz eu sei o que ele tá contando que diversas vezes me vi engolida pelo trabalho que eu mesma me coloquei sabe sim sim é no projeto seu é meu eu que eu tenho a síndrome lá do dedo levantado aí me colocava num monte de situação que eu falava meu Deus o que é que eu fui fazer isso então esporte é o melhor remédio uma das outras coisas que ele fala no livro o que está errado é negligenciar o autocuidado o trabalho pode ser uma fonte incrível de propósito e está nas mãos do indivíduo extrair dele aprendizado e realização em nome da saúde mental cada um precisa ter noção de até onde é capaz de ir pelo trabalho trata-se de um grande desafio é isso porque tem o propósito que o trabalho dá acho que poucas coisas na vida tem esse retorno é uma coisa que a gente faz por nós mesmos e tem um retorno enorme mas tem uma ambição tem uma certa um flerte com isso vai me dar mais um status é um sucesso é um retorno financeiro e nisso para você entrar nessa escalada e não conseguir descer é um passo é um passo é colocar limites você falou limites limites e limites ele é importante muito importante para a gente uma das coisas que me ajudou muito foi colocar limite para o dia terminar Nina então tipo meu dia de trabalho vai estar perto de terminar agora 18h30 então a partir de 18h30 por mais que eu tenha uma ideia por mais que eu tenha uma ideia mirabolante que eu queira fazer um negócio eu falo não a gente já combinou já acabou o seu expediente é lógico você não está plantão claro tem dias que eu dou plantão e aí eu vou sair do plantão 7h30 então nesse dia eu não consigo que o meu dia termine 6h30 mas nos dias que eu estou hoje como por exemplo home office estou trabalhando aqui pelo clube etc eu tenho essas deadlines aí de horário porque se me deixar eu sou aquela pessoa que é muito entusiasmada até demais com as coisas do trabalho e aí pouco e vou longe e quando eu vejo estou perdida precisando de ajuda uma última frase com o tempo eu entendi que não há realização profissional se a vida particular não for bem é difícil encontrar equilíbrio entre as duas coisas família e amigos são o maior patrimônio que temos e deixar se dedicar ativamente a eles é um erro então também palavras aí acho que é do Nisa essas palavras de quem é mais experiente e eu sempre aprendo com quem é mais experiente porque a gente está no começo da vida né Nina sim a gente está começando a nossa vida profissional e aí você pensa realmente ah eu tenho que priorizar certos em certos momentos o trabalho ele ganha ali o principal foco da nossa vida mas poxa uma alegria muito grande comemorar as vitórias do trabalho com as pessoas que a gente ama com nossa família nosso cônjuge nossos filhos seja filhos humanos filhos caninos plantas a gente tem das mais diversas das mais diversas dinâmicas hoje e a gente está junto com quem a gente ama eu acho que faz toda a diferença e torna as coisas mais especiais você que eu não sou mãe ainda só tenho a Moaninha que é minha cachorrinha mas você que já é mãe de gêmeos isso é verdade como que é? acho que tem que tu ver essas sinais todas são ligadas né esse livro é ótimo é pra ler numa sentada assim o Nisa ele é ótimo e é paciente nossa então tudo que está dito a ele deixou ser divulgado é um case de sucesso ele é um cara fora da curva mas está tudo interligado essa questão do tempo o tempo vem junto com os amigos com a família que são muitas vezes quem dá os limites vai ser o seu filho vai ser que vai te ensinar a importância do tempo das coisas vai mudar a visão que você tem sobre as prioridades vai ser o seu marido ou a sua esposa que vai falar tá demais faz uma semana que a gente não janta juntos então vamos dar uma segurada ou vai ser a mãe então assim às vezes o limite vem da gente vem do outro e se essa pessoa próxima que quer esse nosso bem esse nosso cuidado a gente precisa ouvir também principalmente se não for médico porque às vezes o médico vai respeitando essa falta de limite um do outro então pessoas não médicas não profissionais da saúde às vezes tem esse horário que é super importante e acho que é isso acho que são as frases selecionam boas frases mas acho que o livro todo dá boas dicas de como a gente faz essas estratégias essa coisa autocuidado esses nomes as coisas meio genéricas às vezes quando você olha como a pessoa faz e faz os relatos deles você fala acho que dá pra ir por aí sim esse livro quem me recomendou foi minha dupla da residência do finalzinho da residência dos dois últimos anos que eu mando um abraço pra ele José Henrique Dias era pra ele estar nessa conversa mas ele é pai agora o bebezinho dele é o Henrique tem um mês então ele nitidamente está ele está priorizando a família e eu quero agradecer a você Nina Natália Mansur e Haddad por topar fazer esse papo comigo aqui pros nossos ouvintes do Clube da Cárdio um prazer foi uma delícia a gente ficava mais umas duas horas aqui nossa a gente gosta de falar e os temas são muito sim dá pra falar muito e a gente agradece também ao nosso colega médico seu chefe seu contemporâneo aí com que trabalha com você né Nina o Arthur e o Nisan também pela pela dedicação de escrever um livro a gente não imagina nunca se um livro vai dar certo ou não eles tiveram o tempo e se dedicaram aí pra contar essa história que mexeu com meu amigo que me indicou mexeu comigo e me fez motivou a nossa gravação hoje e nortear aí grandes nuances da nossa discussão baseadas no livro então pra quem quiser eu vou deixar direitinho o nome do livro aqui na descrição do episódio a diretora é assistente também que tem livros muito interessantes Nina se alguém quiser achar você nas redes sociais ou te procurar aí na clínica como que ela pessoa faz manda seus contatos aí manda pra gente acho que a gente pode deixar marcado que é até mais fácil né mas a roupa é doutora Natália Haddad Haddad eu não sou muito instagramer eu não sou muito ligada a essas coisas mas tem o contato lá tem o contato do consultório o contato profissional e pode servir a você também perfeito eu encaminho gente eu passo os contatos sim pra Nina bom se você tá ouvindo a gente no youtube lembre-se de se inscrever no nosso canal e deixar seu like mandar esse vídeo pra sua dupla de plantão pro seu colega enfim pra quem você acha que precisa ouvir se você tá ouvindo a gente na sua plataforma de streaming lembrando que a gente tá em mais de 15 plataformas de streaming lembre de deixar também sua avaliação suas estrelinhas porque isso é muito importante pra gente ajuda a gente a produzir mais conteúdo eu me despeço de vocês sigam a gente lá no Clube da Cardio arroba Clube da Cardio e no no Instagram do podcast também arroba Clube da Cardio podcast eu me despeço agradeço novamente Nina um beijão um beijo tchau tchau